Bom dia, boa tarde, boa noite, né, avisado? Estamos aí, vim aqui em BH, né, como eu já tinha falado pra vocês. E aí nós vamos fazer um curso hoje na IVECO aqui, né? E conheci uma galera, agora já é mais vista. Depois eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aí, ó. Ah, tá bom, cara aqui. Xé, Rafael, por cara, né? Xé, ó. Vamos jogar pro evento, pai. É, vambora, né? E aí nós vamos lá pro evento agora aqui. E aí depois já vou apresentar toda a galera pra vocês aí, tá bom? E vamos acompanhando. Hoje vai ser massa, né, um dia pra nós aprender bastante coisa aí. Aperfeiçoar o conhecimento, né, e vamos dar ali, né? Não tem o que fazer. Tá bom? Vamos acompanhando aí, vamos dar ali. Olha o meu, olha o meu. 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 Eu vou excluir! Não vai excluir! Eu vou excluir! Eu vou excluir! Eu vou excluir! Não vai excluir! Não vai excluir! Eu vou excluir! Não vai excluir! Eu estou ao vivo aqui! Eu estou! No canal do Sergão! Nós estamos aqui na nossa professora! Estou louca professora maravilhosa! Pede patrocínio aí de lona para o Sergão! Alô Sansuinho! Alô Sansuinho do Brasil! Vai acabar! Vai acabar! Alô Sansuinho! Fazer a entrevista bem certinho aqui! Então peraí! O microfone agora com o entrevistador Claude Virchigatine! Vai! Vamos lá! Olha professora! Gostaria de saber da senhora que você trabalha o ano todo fazendo esse York Shop aí né? Por acaso! Por acaso já pegou alguma turma que falta os parafusos como essa de caminhoneiro? Ó! Essa daqui com certeza é a mais animada de todos! E aí! Chama! 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 Resumindo! Toma dois e vem com a caíza! Verdade! Tem comida para nós aí? Tem comida para nós aí? Olha aí Grisalda! Olha! É o Nele! Olha! Olha aí Grisalda! Chegamos aí! E pense na resenha né? Chama! Chama! Só aguardar! A rádio vai imitar o gatinho! Chama pela placa do vídeo e não vai entrar! Tem um cachorro! Tem um gatinho amarelo! Qual cachorro? Que a pessoa não está escutando! Cachorro não dá para fazer dinâmica! Vai! 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 Carga para o descarregamento! Quero convidar a partir dessa chamada que todos compareçam na portaria dentro do seu veículo com capacete colete e bota de segurança! Ao top de um, dois, três! A partir deste toque! specify... A roda! O blijft costura! Vai, fiquei! Scarlet restたeiro com pacientes! Não leve! Vai! Depois de um dia muito grande, de curso, coisa arada, estamos aqui com o meu parceiro do diabo. Aí está o homem, né? Aqui tem outro rapaz aqui que é... Fala aí, gambazada, juntamente aqui com o filho do cabelo batateiro. O famoso quebrador do ponto deixo, né? Ah, é, quem falou que quebra o ponto deixo está aqui, né? Estava zoando o piado rigline aí, homem. Estamos aí, né? Só faltou um mate aí pra nós esquentar o doce. Só faltou um mate que o churrasco tem, né? Grisado, agradeci aí mesmo de coração, sempre acompanhei ele. Eu me lembro daquela vez, dentro do FHzão, estamos aqui no Miritituba, agora diz que a cota acabou. Ele maniando também os pneus na Terezona também, né? Tipo, o cara vê assim, ó, eu admiro ele, porque eu vi no começo e depois eu me afastei assim, tipo, parei de acompanhar. Aí depois, quando eu vi a transformação do cara, onde ele chegou, tipo, foi tudo mérito dele, né, Guzada? Foi tudo consequência do serviço dele, da honestidade, tipo, da trajetória dele, né? E Deus abençoa a gente quando a gente segue no caminho certo. Agradecer também a Ivete também, que me proporcionou todas essas oportunidades também, de conhecer ele, todo esse pessoal que tá aqui. Eu já vou mostrar pra vocês também. E falar que tá sendo uma experiência incrível, né? É verdade, eu pra mim também, muito obrigado. Eu não tenho que mentir, né? Eu nunca tinha visto ser, nem falar nada. Conheci agora. Sim. Só que também assim, também já cheguei e falei, quem que eu sei? Pronto, acabou. Aí comida não adianta ficar, né? Tipo, não tem essa daí, né? Tipo, querendo ou não, perto dele aí, não é ser pequeno ainda, né? Mas, tipo assim, hoje tem o reconhecimento dele também, só de prosar com o homem aí, nós estamos juntos, né? A live da... Isso aqui é um caçambeiro? Viu só? Dizem que é caçambeiro, ó. De tento... Não, não, luminha lá, luminha lá, luminha, 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 luminha. Que é um caçambeiro? Que é uma postura, né, do rapaz? Olha o padrão da bauzeira. Olha o padrão da bauzeira. Acho que é bauzeira. Olha o muriçoqueiro lá. Não, o muriçoca tá lá, né? O muriçoqueiro até que, enfim, sentou numa cadeira confortável, né? Ah, tu não falou isso. Ô, bicho, sério mesmo? Ô, motorista de carreta, eu tô pagando o muriçoqueiro a massagem ali, ó. Ele veio, né, pediu dois pila, né? Eu digo, tá, ele vai querer comprar alguma coisa, né? Não, foi lá fazer uma massagem, que não é sempre isso, né? Ah, tu tá louco. Estamos aí com meu parceiro velho. Esse aqui é muleiro, velho, né? Não é nada. Aí, ó. Tava só observando o muri de vocês ali. É, só agradecer, né? Compartilhar o momento aí com vocês, né? Vou apresentar o resto aí. Como é que é o nome do canal lá? Serjão da Tereza. Serjão da Tereza. Serjão, você é de dois grãos. O mendigo, o mendigo de dois grãos. Mitty Muriçoca. Pedro Jaime aqui. Moleque, gente boa demais. Conhecemos hoje, né? Ontem, né? Ontem, né? Ontem foi curto tempo, né? É, hoje deu pra trocar mais ideia. Moleque, gente boa pra caramba, cara. Achei que ele era doidinho, tudo variado. Mas no fim, o Pia é bom. O Pia é bom, pode ter força. Falou. Tamo junto, Piazinho. Aí, gurizada, se inscreve no canal dele lá, ó. Mitty Muriçoca. Tamo junto, Piazado. Segue mais like. Obrigadão, mano. O cara é diferenciado, né? Tamo ali com a Suele também. A gente ficou super feliz também aí, ó. Isso aí é o Pedro. Oi, Pedro. Tá, gurizada. Tamo aí, né? Isso aí não reconhece os rostinhos, né? Gurizada. E aí? Meu amigo Fará. Quem fez, fez. Quem não fez ainda. Fará. Caraca. Parei, hein? Ô, meu. Tamo junto aí, ó. Ô, prazer, Pedrinho. Tamo junto. Ô, da hora coisa, da hora você... Ô, mano. Pensa numa noite boa, velho. Pensa num cara... Ô, mano. Novinho. Gente boa pra caralho, mano. Ô, tipo assim, ó. Eu sempre... A galera aí que acompanha sabe que quando vocês chegam em mim, assim... Surpresa por eu ser baixinho, né? Mas... Oi, pá. Esse cara não tá ganhando em mim, velho. Vai cagar. Tá, meu. Ô, satisfação aí? Como é que é o nome do cara? Não tá. Pode parar, meu. Procura nóis lá, viu? Se inscreva, deixe seu like, comenta. Porque comentário que vale, viu? É. Tem milhões. Chega. Tá avisado? Mostrar aqui pra vocês aqui, meu amigo, vai cagar. Beleza, gente? O cara é dessa antiga, né? Quando a internet pensou em começar, nós trocando a ideia ali, hoje eu só observando, né? Antes de você abracei, cara. É verdade. 23 anos vivendo com internet. Você tem 21, né? É. Você nem era nascido. Olha aí, ó. Pra vocês verem, né, amizade? A Sueli... Eu já sou da geração dos 20, gente. É. Eu tô nos 29 ainda. Ai, eu ainda tô nos 29, Brasil. Então, a Sueli eu já conheci ontem ali, nossa tia, não tem tempo de trocar mais ideia, né? Mas o resto do pessoal foi eu, gente. Um beijo. Pois é. Um beijo, viu, galera? Quem quiser, se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Sueli Lopes Caminhoneira. O teu é? Cajal. Antoneiro. Cajal Antoneiro. Aí, ó. Tá avisado? E aí, vamos acompanhando aí, né? Agora nós vamos sair pra jantar. E aí, depois nós vamos... Vamos ir, né? Vamos indo. Tá bom? Bora que bora. E depois, na hora que eu voltar da janta aí, eu vou falar pra vocês mais um pouco aí a respeito de tudo aí, tá bom? Então, né, usado? Estamos aí. Hoje foi um dia muito massa. Muito especial, né? Tipo, eu não tenho palavras pra descrever a felicidade que eu tô. Já é quase duas da manhã e eu não consigo dormir, sabe? Tipo, pensando, imaginando tudo que aconteceu hoje. Foi tanta informação, tipo, muita coisa, sabe, usado? Então, tipo, eu realmente não tenho palavras pra descrever. Tipo, eu fico emocionado, sabe? Porque, tipo, eu ainda não contei a minha história pra muita gente aí, sabe? Mas tem muita gente que aí já me conheceu pessoalmente e aí já tá ligado como é que é, né? Então, tipo assim, ó. Eu ainda vou contar pra vocês. Eu tô só esperando mais um certo tempo aí, certo? Mas eu ainda vou contar a minha história pra vocês de onde é que eu saí. Entendeu? Tipo assim, ó. Só que eu digo pra vocês, assim, que não foi fácil. Tipo, muita gente deve pensar, ah, o Pedro Jair tem pai rico, tem mãe rico. Não. Não, filho. Não tem não as coisas aí. Tipo assim, ó. Tudo que, aonde eu cheguei hoje, tive muita ajuda de muita gente. Né? A gente tem que ser ciente, assim, ó. Tipo, a gente chega num patamar e dizer que ninguém ajudou. Não, filho. Não, filho. Esquece. Tipo assim, ó. Eu sou muito grato. Tipo, a pessoa me dá... O cara que me deu esse cartãozinho aqui, ó. Ele vai me dar esse cartãozinho assim, eu vou ser grato a ele. Entendeu? Tipo, eu tenho uma gratidão imensa pelas pessoas, sabe? Então, tipo assim, o que eu quero dizer pra vocês é que hoje eu não tenho nem palavra pra descrever, tipo, o que a Iveco fez por mim, né? Tipo, tive a oportunidade de conhecer o Nene, o Mika, o Miki Muriçoca. Assim como muita gente, entendeu? Depois eu cito o nome pra vocês. Alguns eu mostrei no vídeo anterior aí. Então, tipo assim, ó. O que que acontece? Hoje a Iveco me proporcionou, né? Tipo, eu tô dentro do grupo Iveco, né? Então, tipo assim, ó. Eu jamais imaginaria que eu tivesse aqui, tivesse com gente tão grande assim. E eu fui convidado, né, Guzada? O meu quarto tá... Aqui, ó. Ganhei essa cesta aqui, ó. Olha, olha essa cesta. Nível. Vou até ler o que que tá escrito aqui, ó. Sua presença fez a diferença em nosso encontro. Para agradecer, em troca de reconhecimento, preparamos um kit deliciosamente mineiro. Aproveite e até... Até breve. Olha ali, ó. A gente não para Iveco. Então, tipo assim, ó. Já é a segunda vez, né? Que a Iveco foi me proporcionando essa experiência. E, tipo, já ter uma terceira experiência 100% programada, confirmada, né? Que eu vou estar mostrando para vocês aqui agora. Tipo, eu confesso para vocês que isso para mim é um sonho de criança, né? Tipo, eu sempre fui meio ligado a esse negócio do caminhão. Deixa eu ajeitar aqui. Ah! Até eu vou mostrar para vocês aqui um kitzão que eu ganhei também, ó. Muita coisa, né? Apesar. Tipo, então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Tem esse caminhãozinho hoje no caldo. Né? Esse aqui eu vou deixar mais para a frente para mostrar para vocês. Então, tipo assim, ó. De largada, de chegada. O que que eu ganhei? Eu ganhei esse kit aqui, ó. Uma bolsa muito top, né? Eu não sei pronunciar o nome dessa bolsa aqui, não. Mas é bem ou não. Então, essa é de qualidade, né? Enfim. Ganhei esse microfone aqui de lapela. É o microfone que tu conecta com o Bluetooth do celular. Tipo, e aí... Você sabe quando, tipo, tem aquele vento assim, tu deixa mais perto aqui. Daí ele... Todo aquele barulho que não precisa anunciar a tua voz ali, ele corta. Mais ou menos isso. Aqui veio um carregador, avisado. Portátil. Da Iveco. Certo? Deixa eu abrir para vocês aqui. Eu vim só com a mochila, avisado. Eu não sei nem como é que eu vou levar tudo isso. Se eu não estou entendendo, avisado. É muita coisa. É muita informação. Aqui, ó. Um carregador portátil da Iveco, certo? Um troço que fazia muito tempo que eu vim estudando para comprar. Justamente porque eu acho massa fazer vídeo para o Reels. Que é no Instagram. Certo? Então, tipo, está aqui, ó. É um gimbal. Um estabilizador, né? Eu não sei falar. Eu não sabia falar. Aí eu achei que era gimbal. Entendeu? Aí fica esse jeito, né? YouTube ali. Vai dará. E aí está aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Ele é um estabilizador, né, avisado? Para quem mexe com internet aí, tá ligado? O que eu estou falando, sabe bem o que é. Então, tipo, tu vai gravar. É uma imagem, tipo... Tá ligado essas tremedeiras assim que às vezes a gente dá? Ele segura tudo. Tem um motorzinho aqui, ó. O celular vai fixado aqui. Então, tipo, isso aqui hoje para a galera aí que faz vídeo. E curte fazer aquele videozão assim, ó. Qualificado, né? Tipo, com qualidade. Qualidade. Eu digo mais com qualidade. Que daí às vezes, tipo, o que adianta? O cara vai lá, tem a câmera mais pica. Olha lá, gasta não sei quantos mil na câmera. Gravação aqui, filho. O parque vai batendo ali, né? Na lata. Então, tipo, às vezes falta um pouco de recurso, né? E eu fazia um tempo que eu já vinha estudando para ver. E ganhei. Só tenho a agradecer também pelo presente, né? Tem esse kitzão aqui. Aí, hoje tivemos o curso que é um bonezão. Outro. Segundo para coleção. Assim como o caminhãozinho também, né, Elisada? Eu vou fazer uma estante aí com todos os presentes que eu já ganhei. Ganhei também essa agenda aqui. Se Deus quiser, nós vamos encher muito ela aí com muita coisa. Com a Iveco também, né? Se Deus quiser. Então, tipo assim, ó. É muito gratificante, né? Sem contar, Elisada. O curso que eles pagaram para nós, né? Tipo assim, proporcionaram. Um curso jamais visto. Até me fugiu o nome da menina que deu o curso. Mas assim, ó. Qualidade, nota mil. Não tem. Então, tipo assim, aí a surpresa maior para mim. Tipo, eu sempre tive um sonho de ir na Fenatran, né, Elisada? Então, tipo, que é um negócio assim, ó. Para a galera que é ligada com caminhão e tecnologia e avanço. Tipo, o que eu sempre fui muito curioso, né? Tipo, ah, e agora? Lançar esse caminhão? Qual que é o próximo modelo? Será que vai mudar? Vai demorar muito tempo? Então, tipo, a gente sempre fica naquela curiosidade, né? E a Fenatran serve para isso, para as marcas, né, Elisada? Para mostrar, divulgar o que está vindo por aí, né? Então, tipo, e olha para vocês verem. Ó, olha o nível da coisa. Convite especial Pedro Jaime Iveco. Aí aqui atrás, ó, deixa eu ler para vocês. A Iveco tem o prazer de convidá-lo para estar na Fenatran, certo? A Fenatran é uma das mais importantes feiras de transportes e logística do mundo. E, claro, a sua presença é mais que especial. Ficaremos honrados com a sua participação como nosso convidado. Aponte-se o celular para o QR Code Sabermas. E aí, tipo, ali, ó, eu apontei e aí teve o Maurício. Maurício, se eu não me engano, é o diretor de marketing da Iveco, certo? Então, tipo assim, ó, avisada. Só em ter o meu nome aqui, ó, convidado. Olha lá embaixo, de novo, meu nome, ó. Olha para vocês verem quantas vezes direcionou o meu nome. Então, tipo assim, ó, o meu sonho sempre foi assim, guisada. Eu falo para vocês. Que nem no vídeo anterior eu falei que o meu sonho era ter uma estética de caminhão, né? O negócio dele dar. Só que eu sempre tive um sonho de ter o meu nome reconhecido, né, guisada? Ter o reconhecimento da galera aí. Falar em Pedro Jaime e ligar algum ponto, entendeu? Tipo, seja no caminhão ajeitadão, seja numa influência que eu passo para alguém. Tipo, que o meu intuito, né, guisada? Tipo, é incentivar a galera do futuro. A galera aí que, tipo, tá ali naquela transição ali. E agora? Será que eu vou para o caminhão? Será que não vou? É bom ou não é? Assim como também aquele pessoal da idade mais avançada, né? Que, tipo, eu acho muito massa ter a admiração do pessoal mais velho, entendeu? Porque, tipo, a gente como é novo, a gente sempre ouve os mais velhos, né? Mas aí a gente nunca vai parar para pensar que o mais velho pode estar aqui. E eu quero agradecer a todo mundo que está acompanhando aí. O pessoal mais velho que eu digo pode ter dois anos a mais que eu. É dois anos a mais ter vida, filho. É dois anos a mais, entendeu? Tipo, é dois anos que esse cara viveu, aprendeu, entendeu? Então, tipo, tem que respeitar. Basta um mês, entendeu? Então, tipo assim, eu tenho total admiração pelo pessoal da idade superior à minha que me admira, certo? E o meu intuito sempre vai ser passar o melhor para vocês. Vocês podem ver que, tipo, eu tento não errar. Eu não digo que a gente não erra. A gente é ser humano, a máquina erra. Então, tipo, mas eu tento passar sempre a visão assim, ó. Eu tento mostrar os meus erros também para que vocês não cometam os meus erros, certo? Então, tipo assim, mostrando a realidade do que é o caminhão. Aí vamos dizer, ah, daí eu vou lá e mostro só a parte boa. Bah, o Pedro Jair só vai lá e carrega, só descarrega, não tem perrengue. Não, não é assim. Infelizmente, o caminhão não é assim. Aí, tipo, tu pode ser um empresário, vai ter perrengue, entendeu? Então, tipo assim, ó. Varia muito de cada pessoa, certo? Então, o que eu quero passar para vocês é que eu tento incentivar a galera aí e tentar mostrar os meus erros para que vocês não cometam, certo? Mas é independente, né? O erro é uma consequência às vezes. Infelizmente, acontece. Ninguém está livre. Mas nós temos aí, né? Tipo, e todo mundo tem que ter o... Como é que eu vou te explicar? Reconhecimento, né? Do erro. Saber pedir desculpa. Reconhecer que está errado, né? Então, voltando assim agora à pauta da Iveco. Eu fui muito bem acolhido, né, Guzada? Tipo, embora não tenha o Iveco, eu sempre achei um caminhão massa. Eu sou engatado no Highway Laranja. Fih, um caminhãozão daqueles de ponta com a carretona LS. Vocês têm base? Ali em Santa Catarina tem uns quantos ali. O Gedão também tem uns Ivecão. Massa. Então, tipo assim, a questão não é... Ah, porque anda no Scania, não pode falar do Iveco. Não, Fih. Muito pelo contrário. É que nem eu já falei no início do vídeo, mas nesse trecho aqui. Que eu sou muito grato às pessoas que fazem qualquer coisa mínima por mim, certo? Então, tipo, eu fui acolhido pela Iveco de uma forma que eu não imaginava, certo? Quem sou eu? Quem sou eu? Tipo, na realidade, assim, ó. Da onde eu saí? Ah, eu tenho ciência de onde eu saí, de como eu cheguei até aqui. Pra ter o meu nome é aqui, Fih. Aqui, ó. Então, tipo assim, pra mim não tem... Não tem base no troço desse aqui. Não tem. Eu sei que pra vocês deve tá meio chato já, talvez, eu falando, falando, falando. Só que, tipo assim, ó. Eu não tenho... Eu não tenho explicação pra falar o que aconteceu na minha vida. Não tem um pra cá. Certo? Tipo, a internet. Eu, como eu comentei aqui, eu era muito restrito. Eu... O cara que me falava internet. Eu digo, ah, fresco, esquece. E hoje eu tô vivendo isso aqui, mano. Eu tô vivendo. Então, né? É pra vocês verem como a vida é uma roda gigante, né? Tu tá aqui embaixo, ou tu tá restrito no teu mundinho lá. E a internet abre uma porta assim enorme. Então, é isso aí que eu queria passar pra vocês, certo? Tem que agir certo. A gente tem que agir certo, guisada. Faça o certo, faça o bem. E, tipo, outra coisa assim, ó. Não adianta tu que... Ah, eu vou querer ter reconhecimento e vai ficar só no sofá. Não, fi. Ó, bora pra luta. Não tem... Tipo, se tu tem o teu objetivo, corre e vai atrás. Corre e vai atrás e não tem boca. Entendeu? Porque, tipo, a vida passa muito rápido, né, guisada? Tipo, amanhã a gente não sabe se a gente vai tá aqui. Então, a gente tem que aproveitar cada momento como se fosse a última vez. Mas sempre com muito cuidado, né? Então, é isso aí que eu queria deixar pra vocês, assim. E queria, mais uma vez, agradecer a toda a equipe da Iveco, né? Que, tipo, hoje eu faço parte do grupo Iveco, né? Então, pra mim, isso aí realmente não tem... Eu não tenho palavras pra descrever, entendeu? A felicidade que eu tô. Mais uma vez, só agradecer e muito obrigado a todo mundo que me acompanha aí. E, tipo, o curso hoje serviu pra muita coisa, né, guisada? Então, uma coisa que eu também tava muito restrito aí era de comentar. Deixe seu comentário, deixe o like, compartilha, ative o sininho aí. Se inscreve no canal. E bora que bora. Eu vou tá sempre tentando me aperfeiçoar mais pra vocês. Pra não ficar aquela coisa muito robótica. Ah, cheguei aqui... Não, 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 não. Tipo, a minha essência também não... Eu pretendo não mudar nunca. Nunca mudar. Que aí se louquetei esse meu jeito, eu sou muito espontâneo, né, guisada? Então... É... É muito variável, né? É muito variável. Tipo... Oi, aqui, aqui. Agora eu já tô até fazendo um vídeozinho meio diferente do que eu sempre faço, né? Que é aquele bagualismo, aquela coisa assim, ó. Isso aqui, guisada, que eu tô vivendo, ó. Tipo, de estar num hotel, de estar pegando avião. Eu nunca imaginei, né, guisada? Eu fui andar de avião pela primeira vez, porque a Iveco me proporcionou, certo? E eu jamais me imaginaria, né, tendo numa Fenatran, que é um evento... Cara... É, o troço é nível, sei lá, não sei nem explicar. É tão grande que o troço não tem parâmetro pra mim, certo? Mas eu vou me aperfeiçoar no assunto, hein? Sempre quando eu gosto de alguma coisa, eu vou afundo, eu tento explicar e nos próximos vídeos aí eu vou estar trazendo pra vocês aí um pouco mais a respeito, certo? E mais uma vez, só agradecer, tá bom, guisada? Vamos acompanhando aí, vocês podem ter certeza que a essência nunca vai perder do canal aí, tá bom? Loquetei, coisarada, eu mate, me empenhei sem mate aqui, guisada. Tem um chá de capim aqui, ó. Eu tô com uma discussão com esse chá de capim aqui, ó. Olha ali. Chá de capim, nananana. Faz isso. Aí agora eu já vou organizar minhas coisas aí, que amanhã nós já vamos partir pra Santa Maria, vamos voltar à realidade aí, né? E bora que bora. Tá, guisada? Vamos acompanhando aí, não vamos esquecer de compartilhar os vídeos nossos aí, vamos fazer o canal crescer, né? Quero agradecer a todo mundo aí, deixa o like, compartilha e vamos dá-lhe. Tá bom? Muito obrigado aí, bora que bora.